É exclusivo para si o baile das solteiras com a Lucy Teixeira. Vamos todas bailar Mulheres são mais amadas e respeitadas como devem ser Eu vou animar a festa, vamos dançar até amanhecer E põe o dedo no ar, quem é que quer vir dançar no baile das solteiras? É o poder das mulheres que fazes o que quiseres no baile das solteiras Vamos todas a cantar, com o DJ a tocar no baile das solteiras Eu quero ouvir um grito, hoje nada é proibido no baile das solteiras Neste dia tem folia, com alegria vamos brindar Vinga boa e água ardente, cerveja e vinho não vão faltar Mulheres são mais amadas e respeitadas como devem ser Eu vou animar a festa, vamos dançar até amanhecer E põe o dedo no ar, quem é que quer vir dançar no baile das solteiras? É o poder das mulheres que fazes o que quiseres no baile das solteiras Vamos todas a cantar, com o DJ a tocar no baile das solteiras Eu quero ouvir um grito, hoje nada é proibido no baile das solteiras Mulheres são mais amadas e respeitadas como devem ser Eu vou animar a festa, eu vou animar a festa, vamos dançar até amanhecer E põe o dedo no ar, quem é que quer vir dançar no baile das solteiras? É o poder das mulheres que fazes o que quiseres no baile das solteiras Vamos todas a cantar, com o DJ a tocar no baile das solteiras Eu quero ouvir um grito, hoje nada é proibido no baile das solteiras E põe o dedo no ar, quem é que quer vir dançar no baile das solteiras? É o poder das mulheres que fazes o que quiseres no baile das solteiras Vamos todas a cantar, com o DJ a tocar no baile das solteiras Eu quero ouvir um grito, hoje nada é proibido no baile das solteiras O baile das solteiras, pessoal estou aqui, quem é que quer mandar beijos, venham cá Vou mandar um beijinho para a França